Jonathan Santos O meu sapato pisa no sapatela Em cima da cadeira aquela minha vela sela Ao lado de meu velho avó de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da tela Fotografando meu cenário de amor Oh, sanfoneiro do meu sertão! Vasca, meu filho! E nos pra cima a morena quase foi um belo dia E lá me lembro do cenário de amor Lampinha um acesco, agarrou-se encarado no cantinho Um abraçado e baixinho Um copo de cerveja, um avião lá na parede Um arreio com violão na balança Um cantinho da cena, um rádio a meio volume O cheiro de amor e o perfume pelo ar Mais uma esteira O meu sapato pisa no sapatela Em cima da cadeira aquela minha vela sela Ao lado de meu velho avó de caçador Que tentação Acosta a zona me beijando feita abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Abra a bala e solta o som E sem minha produção gravando tudo meu filho Ô fuleira jizinho caramba sou Jonathan Santos E tira o pé, tira o pé Olha, tô de pajeiro nova, resolvi fazer zoeira Vou cair na bagaceira e amanhecer no cabaré Tô de pajeiro nova, resolvi fazer zoeira Vou sair na bagaceira e amanhecer no cabaré Chegando em casa, brigando com a mulher E cheiro o carro de gangue, vou partir pro cabaré Olha, minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Olha, minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Minha pajeira é ful, é fuleira jizinho E cheiro de rapariga tudinho pra dar pra mim Ô fuleiragem, eu sou E abra a mala, eu sou o som, meu filho Jonathan Santos Olha, tô de pageiro novo, resolvi fazer zoeira Vou sair na bagaceira, vencer no cabaré Tô de pageiro novo, resolvi fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vencer no cabaré Chegando em casa, brigar com a mulher Enchei o carro de quem que vou partir pro cabaré Chegando em casa, brigar com a mulher Enchei o carro de quem que vou partir pro cabaré Olha, minha pageira é fuleiragem sim Enchei o rapariga, tudinho pra dar pra mim Minha pageira é fuleiragem sim Enchei o rapariga, tudinho pra dar pra mim Olha, minha pageira é fuleiragem sim Enchei o rapariga, tudinho pra dar pra mim Minha pageira é ful, é ful, mulheragem sim E cheiro e rapariga tudinho pra dar pra mim Abra a mala, meu velho Ô, moleque reboloso em Gadelói Tá com pau, meu filho? Jonathan Santos Rasga, sanfone Vamos amanhecer o dia no meio do cabaré, velho Puxa o vale, sanfone Olha aqui, ela tá no jeito que o safoneiro gosta Cabelo cacheado, peixe no seu biquinho Só anda de carrão tomar, uisco o Red Boom Vou tocar meu CD pra ela balançar o bumbum Ela tá no jeito que o safoneiro gosta Cabelo cacheado, peixe no miquinho Só anda de carrão tomar, uisco o Red Boom Vou tocar meu CD pra ela balançar o bumbum Balançar o bumbum, balançar o bumbum Vou tocar meu CD pra ela, balançar bumbum Estufoneiro toca e ela balança, meu filho As camisetas Alô, meu caririco, meu cabô, velho Vem, garçom, vem, garçom, vem trabalhar Jonathan Santos Olha aqui, ela tá do jeito que o teclista gosta Cabelo cacheado, pesto no biquinho Só anda de carro, tomo, músico, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela, balançar bumbum Ela tá do jeito que o soponeiro gosta Cabelo cacheado, pesto no biquinho Só anda de carro, tomo, músico, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela, balançar bumbum Balançar bumbum, balançar bumbum Toca meu CD pra ela, balançar bumbum Vou balançar bumbum Jornal da Manhã Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto que você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada Então senta danada Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Mas eu aposto que você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada Senta danada Oh, pancadão Arrocha ela e vai Tira a saia dela pra tu ver, meu filho Abra a bala e sai do som, vingão O sonfoneiro é esse, véi Oh, acordeão O forró, tá arrombado, saranada E todo mundo dançando molê, molê O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró de xing, em em Mas tu obedece e me cochichar Não arrasta o velho e dizia assim Tu tá quer, crenta Tu tá gostanta Tu quer, ó velho? Tu tá doidinha, né? Oi, vem com o velho Mas vem com o velho e sabe com o velho Tu tá quer, crenta Tu tá gostanta Tu quer, ó velho? Tu tá doidinha, né? Oi, vem com o velho E vem com o velho e sabe com o velho Ô, sonfoneiro Rasga o forró, vagabundo Jonathan Santos Olha, foi no forró que tava bagunçado a nada E todo mundo dançando molê, molê O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o forró de xing, em em E o molho e se me cochichar Não arrasta o velho e dizia assim Tu tá quer, crenta Tu tá gostanta Tu quer, ó velho? Tu tá doidinha, né? Oi, vem com o velho Mas vem com o velho e sabe com o velho e tem Tu tá quer, crenta Tu tá gostanta Tu quer, ó velho? Tu tá doidinha, né? Vou vem com o velho Mas vem com o velho e sabe com o velho e tem Rasga! Ô, poeirão subiu! Traz meu caridinho com mel aí, garçom! Dá pro pau, meu filho! Eu tentei te esquecer Falei com sucesso! Eu até te quero longe Mas o corpo quer perto O teu cheiro, o teu beijo Tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem E é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Bota pra lascar ela, vai! Sabe por que que tu me tem E é porque tu senta com carinha de neném É porque tu sempre é com carinha de neném Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas o corpo que é perto Vou te encher, vou te ver, tem toque me deixa louco Rodei, 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 olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? E é porque tu sempre tá com carinha de neném É porque tu sempre tá com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu sempre tá com carinha de neném É porque tu sempre tá com carinha de neném Joga no piseiro, meu velho Respeita a firma, vagabundo E semiproduções ao vivo Rasga, meu filho E semiproduções gravou tudo ao vivo, viu? Respeita a firma, vagabundo Ai! Jonathan Santos Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Olha minha mulher respeita e minha irmã sou fã E minha rapariga é tchê, tchê, tchan 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 Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E minha rapariga, tchê, 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 tchan, tchan É rapariga, e ela é rapariga E ela é rapariga, e ela é rapariga Mas eu tenho a irmã, rapariga, mulher Vou dizer agora o esquema qual é Olha, minha mulher respeita em mim e não sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchan, tchan, tchan Minha rapariga, tchê, tchê, tchan, tchan Minha rapariga, tchê, 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 vai É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga E ela é rapariga Taca o pão, meu velho Oi O teclado enjoado, velho Jonathan Santos Eu chamei a novinha pra dançar Os giramento paredão que o robô tá querendo Chama na catraca Joga o talento Essa novinha tá fazendo esse novo movimento Tchê, 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 tchê. Eu chamei a novinha pra dançar Fiziramente o paredão que o robô tá querendo Chama na catraca, joga no talento Essa novinha tá fazendo esse novo vai Eu chamei as novinha pra dançar Fiziramente o paredão que o robô tá querendo Chama na catraca, joga no talento Essa novinha tá fazendo esse novo movimento Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirada Vendo ela rebolar Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra, tô ficando pirada Vendo ela rebolar Bora, guitarrinha! E abra a mala e sol, sol Joga nela, vai! Jonathan Santos Olha que o grave tá batendo O médio tá no pau É rave de vaqueiro Ninguém vai ficar parado Abenta o som de viva Com o mais claro desmantê-lo É rave de vaqueiro Misturada com o viseiro Quando a nota tem frescura A cachaça é no gagalo E não existe mulher Veia, mas é criado no mal Galopa jogando rabo Galopa jogando rabo É rave de vaqueiro Ninguém vai ficar parado É rave de vaqueiro Ninguém vai ficar parado Galopa jogando rabo É rave de vaqueiro Ninguém vai ficar parado Jonathan Santos Boas! É ribe de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É ribe de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Galopa jogando o rabo, galopa jogando o rabo É ribe de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Rasta, meu filho! Bramala e solta o som! Isso é pra tocar então os botecos da zona norte Abra a bala, véi! Jonathan Santos Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vou na balada que é bom Quando o seu bom entração Quando é ressaca de saudade embora Só mais quero que eu te avisei Que ia ser assim Olha, tu pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no meu colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chora a mãozinha lá e seu bregão, vai! Oi! 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 Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vou na balada que é bom Quando o seu bom entrare Vou na ressaca de saudade embora Só mais quero que eu te avisei Que ia ser assim Olha, não pode me irritar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Bora até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Isso é uma guitarra, hein? Fazendo dom, dom, dom Taca o pau, meu filho Jonathan Santos Taca o pau, meu filho Abra a mala e sopa o som, meu filho Olha que o véi pegou a novinha, gostosinha, bonitinha Levou ela pro forró e deu uma namoradinha A véi açouro começou a passar mal No fim da história foi aquele quebra-pau O véi pegou a novinha, bonitinha, cheirosinha Ai, vai dar uma namoradinha A véi açouro começou a passar mal No fim da história foi aquele quebra-pau Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, vai pra casa do carai Ela me bloqueou e disse que não me quer mais Eu mandei ela, vai pra casa do carai Jonathan Santos Toque, toque, toque DJ Toque que essa aqui não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada E toque, toque DJ, vai Toque que essa aqui não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Peguei na mão dessa menina E chamei ela no salão Ela falou que vamos dançar um lambadão Peguei na mão dessa menina E chamei ela no salão Ela falou que vamos dançar um lambadão E toque, toque DJ, toque que essa aqui não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada E toque, toque DJ, toque que essa aqui não tá com nada E toque pra nós, toque pra mim uma lambada Dancei demais E acabei deixando ela suada Ela falou que vamos dançar um lambadão Dancei demais E acabei de olhar deixando ela suada Ela falou que vamos dançar um lambadão E aí E aí E aí E aí E aí